Quem visita o Country Club não tem dúvida, o local precisa de uma revitalização urgente. Na área das piscinas, falta uma boa pintura, trampolim pequeno somente com sua estrutura metálica, cadeiras de salvavidas enferrujadas, concreto soltando do piso, porta deteriorada após diversos arrombamentos, vazamento que persiste há mais de dois anos, situações que deixam os trabalhadores do complexo indignados. Muitos roubos, invasão, quando a piscina está aberta você tem que ficar chamando a polícia, você tem que ficar chamando a guarda municipal e a gente não tem segurança nenhuma para trabalhar aqui porque ninguém está resolvendo nada, então eu acho que o Country Club está esquecido nessa parte, eu acho que deveria ter mais seguro para a gente poder trabalhar mais tranquilo. A falta de manutenção também é nítida na área do bar e dos vestiários. Bancos com sinais que há muitos anos não passam por uma boa pintura, chuveiros que não funcionam, vidros quebrados, situação que deixa os frequentadores tristes. Ao longo dos anos, mas efetivamente nesse período que eu tenho frequentado, os últimos dois anos, nós não conseguimos enxergar atitudes para reparo, manutenção e para revitalização do espaço. A gente vem acompanhando desde a Lagoa, que foi feito um trabalho lá, precisa ter um cuidado muito com a ponte de madeira e precisa cuidar um pouco melhor de outras áreas do Country Club. E agora nós estamos aqui na quadra de salão do complexo turístico do Country Club, que também é muito utilizado, até hoje é muito utilizado, mas a gente vê da situação precária que está esse local. Eu vou aproveitar e também conversar com o Pedro Secato, que a vida inteira esteve aqui no Country Club, inclusive fez até parte do time de salão que jogava aqui nessa quadra e agora você vê essa quadra nessa situação. É realmente lamentável, Pedro. Pois é, Tiago. Eu vejo com muita saudade aqui, né? Fico até emocionado porque jogamos tanto futebol de salão aqui. A gente tinha um time aqui do Country, né? No tempo do Jupã, jovens unidos para uma manhã melhor. Nosso campeonato fervia, fervia mesmo, né? A gente saía até roxo daqui da quadra. A gente vinha todo domingo aqui. Cheguei a tomar conta do time do Country Club na época, né? E eu vejo com muita tristeza esse abandono. Nossa! Mesmo com a falta de manutenção por parte da prefeitura, o Country ainda é muito utilizado. A quadra, com todos os problemas, ainda recebe garotos que gostam do futebol e outras modalidades. Atrás da quadra fica localizado o paredão. Antes, muito utilizado pelos tenistas para bater bola e também para iniciantes do esporte. A região do lago está melhor, já que a revitalização está sendo feita por lá. Mesmo assim, a ponte conta com alguns remendos feitos com latas de tinta. Uma turista do Rio de Janeiro também não teve boa impressão do complexo. A sensação quando eu entrei realmente é de descaso, de abandono, é de falta de cuidado, de manutenção. Essa é uma sensação que eu tive quando eu cheguei aqui. Fiquei um pouco decepcionada.